Olá, aqui é o professor Ricardo! Neste vídeo eu vou te ensinar algumas das principais gírias e expressões usadas aqui na cidade de São Paulo. Cara, eu vou te ensinar 17 expressões, aquelas que estão na boca dos paulistanos. Primeira expressão é... Mano! Gente, essa expressão é a cara de São Paulo. Mano significa cara. E o paulistano usa mano tanto para mulher quanto para homem. Na maioria das vezes ele é usado como um vocativo. Mano, cê tá bem? Existe também a expressão mano do céu, que indica espanto ou surpresa. Mano do céu, que ônibus lotado! Mina! Mina significa mulher jovem. Mano, quem é essa mina? Me apresenta! Tem até um rap muito famoso. Os mano, pô! As mina, pá! Colar! Significa ir a um determinado lugar. Você vai colar na festa do Pedro amanhã? Trampo! Trampo é simples, significa trabalho. Eu passo na sua casa depois do trampo. Dá um pião. Dá um pião. Dá um pião é o mesmo que dá uma volta. Um passeio. E aí, vamos dar um pião amanhã? Tá osso. Gente, eu escuto muito essa expressão aqui em São Paulo. Tá osso é quando alguma coisa tá difícil. Tá complicada. Mano, tá osso conseguiu um trampo. Miado. Dizer que um evento está miado, significa que está desanimado. Ruim. Aquele show de ontem foi muito miado? Migué. Eu acho muito engraçada essa expressão. Migué. Migué é o mesmo que mentira. Conversa mole. Nem vem com o Migué pra cima de mim. Eu sei o que você fez. Aqui também se usa a expressão dar um Migué. Que significa enganar. Ah, fala sério, mano. Você quer me dar um Migué? É padoca. Padoca é o mesmo que padaria. Vou passar na padoca. Você quer alguma coisa? Velho. Essa aqui eu escuto toda hora. Velho é outro vocativo. Velho. Terminar esse vídeo aqui eu vou na padoca. B.O. B.O. significa problema. B.O. é a abreviatura de boletim de ocorrência. Quando você vai fazer um B.O., você tem um problema. Mano, se minha mãe descobrir que eu não fui pra escola, vai dar B.O. Tá ligado? É o mesmo que sabe, entendeu? Velho, se você não se inscrever neste canal, vai perder muita coisa boa. Tá ligado? B.O. é o mesmo que amigo, parceiro. E aí, parça, tudo bem? E pra falar mais paulistano, tem que falar com sotaque. E aí, parça, tudo bem? De lei. De lei quer dizer que algo acontece com frequência. Que acontece sempre. Tomar uma gelada no sábado à noite é de lei. Mel. Mais um vocativo. Mais uma expressão para chamar alguém. Pode ser usada no começo ou final de frase. Paulistano adora dizer meu. Meu, sei não. Isso vai dar B.O. Hoje tá quente demais, meu. Meu também pode significar cara, mano. Cala a boca, meu! Da hora! Paulistano não diz muito bom, legal. Paulistano diz da hora. Que carro da hora, velho! Mano, esse vídeo é da hora. Calma, ainda não acabou. Eu tenho uma expressão bônus. Na faixa. Na faixa significa de graça. Significa que você não vai pagar. Mano, ontem rolou uma festa com breja na faixa. Agora quero saber, você conhecia alguma dessas expressões? Qual delas você gostou mais? Escreve aqui embaixo. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Tá ligado? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!